Com a palavra o deputado Aldifas. Senhor presidente, hoje comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. A primeira vez que foi criado algo para proteger, algo institucional para proteger o meio ambiente no país foi em 1974. De lá para cá muitas coisas aconteceram. Fizemos muito, senhor presidente. Entendo que essa questão ambiental cabe a cada um de nós, mas entendo também que cabe ao poder público, e aí falo até como ex-prefeito da minha cidade, que é fundamental os poderes públicos, tanto a nível municipal, estadual e federal, trabalhar e dar prioridade a essa questão ambiental. No que diz respeito a coisas simples como o recolhimento do lixo, diz respeito a questão da poluição do ar e outras ações também. Então que nós, enquanto responsáveis por isso, tomemos conta do nosso meio ambiente, senhor presidente.